Olha só, a seca provoca estragos incalculáveis na vida de um povo. Animais morrem, açudes secam e faltam água e comida. Mas existe um outro prejuízo pouco observado pelas pessoas. São as chamadas viúvas da seca. Aquelas mulheres cujos maridos vão embora para os grandes centros em busca de dias melhores e não voltam mais para casa. Casada há 9 anos, mãe de 3 filhos, Ana Cleide guarda com carinho as fotos da família nos momentos mais importantes da vida dela. Mas a felicidade não está completa. A estiagem fez o marido ir em busca de trabalho em Brasília. Há 4 meses a faxineira cuida da casa, das crianças e ainda vende picolé nas escolas para aumentar a renda da família, que não chega a 500 reais por mês. Força de trabalho que se transforma em lágrimas quando fala do marido longe. Essas lágrimas é o que? É de sofrimento, né? De ter o amor da gente longe, de casa, né? Os filhos que sofrem, a saudade dele. É tanto que ele liga 3, 4 vezes por dia. A alegria das crianças é receber a ligação do pai, que está a quilômetros de distância. Vou passar para a Maria. Avença, pai! Como é que o senhor está? O senhor vem correndo. Ana Cleide faz parte das viúvas da seca, como são chamadas no sertão do estado. Assim como ela, outras mulheres que moram no bairro Algaza, em Uiraúna, no alto sertão da Paraíba, vivem o mesmo dilema com a família separada pela luta da sobrevivência. Somente nesta comunidade onde moram 30 famílias, na maioria das casas tem uma história em comum. Mulheres que assumiram o comando, enquanto os maridos foram obrigados a procurar trabalho em outro estado. E no meio da dificuldade financeira, a saudade é o que mais dói. Dona Maria também não aguenta a solidão de viver longe do marido e do filho, que há dois anos estão em Brasília. Eu queria ver todos os dois aqui perto de mim. Não dá para vir agora, né, porque ele está sem condições. Enquanto dias melhores não chegam, as viúvas da seca caminham, na expectativa de logo ver a família reunida de novo. E assim vamos viver na vida, porque não vamos parar a vida. E assim vamos viver na vida.